Se aproxima a celebração do Natal deste ano de 2022, eu lhe faço um desafio para a sua vida espiritual. Nas semanas que antecedem o Natal, nós podemos nos preocupar com muitas coisas que são secundárias, os presentes que devem ser comprados, a comida que será servida, as visitas que chegarão, a viagem que farei. No meio de um turbilhão de tantas coisas, podemos deixar o menino Jesus em segundo plano. O meu desafio é que você coloque Jesus em primeiro lugar. E por isso, na Igreja Católica, as quatro semanas que antecedem o Natal, nós chamamos de Advento. É um tempo litúrgico, exatamente para nos prepararmos espiritualmente para o Natal. Eu convido você a rezar comigo estes 28 dias do Advento, ininterruptamente, em nosso canal do Youtube, Padre Alex Nogueira. Todos os dias, a partir da meia-noite, a oração estará disponível e você poderá rezar a qualquer horário do dia. E assim, durante os 28 dias que antecedem o Natal, nós vamos nos preparar espiritualmente para viver bem, na paz, debaixo da graça de Deus, a celebração do Natal deste ano de 2022. Não se esqueça, reze conosco e que nossos corações tenham sempre o menino Jesus acima de tudo.